E também, claro, vamos ter que dar aqui umas pinceladas no mercado, porque o mercado está mesmo a fechar e a qualquer momento pode haver novidades, inclusivamente no futebol português, ainda que amanhã seja o dia para estarmos, de facto, atentos a isso, porque vai haver uma emissão especial de fecho de mercado aqui na Eleven. Mas, para já, começamos a falar com os nossos convidados e, claro, temos de falar um bocadinho sobre este fim de semana, que correu de maneiras diferentes aos dois. Francisco, para o Estoril Praia, não correu da maneira que desejavam, que desejavas. Ainda assim, como é que foi esta ressaca depois daquela visita à Famalicão? Foi difícil. Tivemos um jogo até bastante conseguido a nível ofensivo, criámos muitas oportunidades, mas já vamos, tirando ali o Casapia com alguns jogos sem vencer, e isso causa algumas dinâmicas pouco positivas no coletivo e, também, individualmente, sinto que atravessamos um período assim com pouca confiança, mas também acredito que passe rápido, porque já passei por isto, já estive noutros contextos em que isto aconteceu, por isso, nada é eterno e, de certeza, espero que no próximo jogo já consigamos dar a volta. E como é que o atleta vive com estes dissabores no dia a seguir? Por exemplo, hoje sei que tiveram folga, como é que se lida com este tipo de situação? Dá para desligar ou fica-se a remoer? Fica-se a pensar naquele passo que não saiu naquela jogada? Depende, eu gosto sempre de rever o jogo, perceber o que é que coletivamente não funcionou, o que é que, também, individualmente, não correu tão bem, mas o futebol é isto, é, num dia perde-se, num dia perde-se, num outro ganho, é só uma volatilidade muito grande de resultados, por isso, se não soubermos lidar com isso, não tivermos capacidade para perceber que, no dia seguinte, já podemos ganhar novamente, estamos no sítio errado. Kika, ó Benfica, as coisas correram um bocadinho melhor, não é? Viagem à Madeira, é sempre bom visitar a Pérola do Atlântico, ainda para mais com uma vitória. E bom tempo. Claro. Temos mais boa noite e obrigada pelo convite. Não, correu bem, correu bem o resultado, porque diria que não foi, de todo, o nosso melhor jogo. Temos que ter o resultado, 4 a 1, e mesmo assim não estão satisfeitas. Não, não é por aí, claro que o futebol é para se ganhar. Francisco, é para se ganhar ou não chega? Ganhar. Era aí que eu queria chegar, era aí que eu queria chegar. Depende, depende, não é? O futebol é assim, quer-se resultados, não é? Os clubes querem resultados e nós queremos resultados. E mais vale jogar, pelo menos num patamar destes, jogar menos mal e ganhar do que jogar muito bem e depois não ganhar. Nós queremos resultados. O jogo conseguido dessa forma, 4 a 1, trouxemos a vitória para a capital. Quanto ao jogo em si, não foi o nosso melhor jogo. Não sei se por termos vindo de dois jogos muito bem conseguidos, por ser um jogo teoricamente mais acessível, e eu não gosto de dizer isto porque todos os jogos têm de ser levados a sério, da mesma forma, a entrar com a mesma cabeça, com o mesmo mindset. Mas eu acho que acaba por involuntariamente acontecer. Passámos de um derby, de dois derbys, conhecidos por serem intensos, para o marítimo, e atenção, não estou a desprezar de qualquer forma o marítimo, mas acaba por estar em último lugar do campeonato, e eu acho que inconscientemente a nossa cabeça acaba por, não quero dizer desmotivar, mas percebes o que é que eu estou a dizer? Percebo. Baixam a guarda. Exatamente. Mas entrámos da mesma forma, entrámos para ganhar, a primeira parte não correu-me tão bem, o penalti depois acabou por acontecer para o lado do marítimo, fomos um bocadinho abaixo, a partir daí a equipa uniu-se à Benfica, e as coisas acabaram por resultar, levámos um ou dois berros. É isso que eu ia perguntar, a treinadora Filipe Apatão deixou-vos as orelhas a ferver, não é? Um bocadinho, e no fim também, no fim também, apesar da vitória, no fim também, e era o que a míster dizia, e é engraçado que para mim até pode, relaciona-se um bocadinho comigo, às vezes quando estamos na faculdade, a míster disse-me isso, de que é que serve passarmos o ano se não tivermos a matéria bem sabida? Eu prefiro passar o ano do que ter a matéria bem sabida, mas não. Está a correr bem para isso acontecer? Está a correr muito bem, estou a passar o ano. Isto foi a altura de exames. Foi. Correram bem? Correram. Desta vez foi preciso faltar algum exame? Não, para trás não. Ou não estudar algum exame? Nisso, não era para falar de bola. Foi como começou. Mas não, está a ganho, está com a matéria sabida, saímos de lá com mais uma lição, que os jogos são todos difíceis. Próximo fim de semana. A verdade é que esta viagem à Madeira começou de forma atribulada. Vamos olhar aqui para este tweet da Jéssica Silva, porque houve aqui algumas coisas que aconteceram, não é? Já estava. Vemos aqui o tweet da... Eu vi. Estávamos a ver... Também viste? Sim, passou uma vez. Estávamos a ver aqui o tweet da Jéssica Silva, porque parece que o telemóvel da Jéssica Silva desapareceu misteriosamente, mas o Benfica, se calhar são instruções da treinadora, cá está, roubaram o telemóvel agora no aeroporto, e enquanto falava com a Segurança e a PSP por aceder às câmaras de vigilância, as minhas super colegas de equipa conseguiram resgatá-lo graças ao serviço de localização. Detalhe, o boneco que o roubou ainda se armou em chico esperto. Pronto, Jéssica Silva também aqui a ser Jéssica Silva. Claro, claro. Isto é instruções da treinadora para ser uma reação rápida à perda? Claro, começando pela agressividade da Lúcia, que se não tivesse vestido à Benfica, provavelmente tinha virado a tal boneco. Não, mas foi ali um trabalho... Fizeste parte da Task Force, atrás do boneco? Eu sou aquela que ia à frente do boneco, baixa assim a bolinha e não digo nada. Eu só estava a ouvir a Carola a descompô-lo. Não, não se percebeu bem o que é que aconteceu. Até tenho vergonha de contar, porque de facto o telemóvel apareceu no bolso de um senhor, senhor miúdo, não sei, misteriosamente, como estava a dizer, mas trabalho de equipa é trabalho de equipa. E foi recuperado. Foi recuperado. Entretanto também contaste uma história sobre a Jéssica Silva, porque antes disso foram uns óculos à vida, é isso? Eu acho que sou cabeça no ar, ou achava que era cabeça no ar até ter conhecido a Jéssica. Não, o pior, ela perde os óculos no raio-x do aeroporto. Aparece uma lente na Clou. A Clou mandou uma fotografia para o grupo com uma lente, pronto, no olho. A Jéssica não vê, vê os óculos, depois os óculos aparecem só com uma lente, e ela diz, pronto, vou atirá-los para o lixo. Assim, como se nada fosse. Os óculos também foram recuperados. Os óculos foram recuperados, as lentes postas, está tudo ok. Tudo tratado. Como é que são estas viagens, como é que são estas aventuras, principalmente nestas viagens ou nos estágios? Acaba por ser aqui que se formam também os grupos. Sim, muito. Depende também da qualidade do grupo em si, já apanhei grupos melhores, piores, mas normalmente são viagens sempre que ajudam o grupo, principalmente as de avião, conseguimos uma maior interação com os outros, porque no autocarro foi sempre cada um nos seus telefones, no avião não há, ainda não há internet, por isso conseguimos privar mais uns com os outros. E as viagens com o Joãozinho são sempre muito engraçadas. Por isso, queria deixar um grande abraço ao meu amigo Joãozinho. Ele levou o frango no outro dia, ou não? Levou-o? Levou o frango quando ele renovou, porque quando o João veio cá ele tinha prometido que levava o frango. Por acaso, não me lembro, não me lembro. Mas levou aquele clássico corredor com um ou outro caldo e tal. Sempre com muito caro feito. O Joãozinho é uma instituição. Nós já sabes que este programa, como habitualmente, tem a participação dos nossos telespetadores. Podes participar no Twitter através da hashtag Redação Eleven. Podes também comentar no chat do YouTube. E parece que já lá está uma questão, e é para a Kika. Perguntam-nos como é que foi estar nomeada para o Golden Girl. Fiquei mesmo chato. Não, não, não. A reação dela é a reação que é para o exame de código. Esse também correu bem, por acaso. Não, foi... Foi assim, deixou-me de tal forma, sem palavras, não estava nada à espera. Que é perceber a envolvência toda que o futebol feminino está a ter, começando pelo facto do prémio ser criado, que foi o primeiro ano. E o que está a acontecer no futebol português também. Ter uma atleta portuguesa fui eu este ano, mas de certeza que para o ano surgirão muitas mais. É tudo à volta. Também, claro, sou eu. Porque sou eu. É o Benfica, é o que tenho por trás. São os colegas, é a seleção nacional. É esta envolvência toda que me está a puxar para cima. E é um privilégio. É estar nomeada para as 15 melhores miúdas da Europa. É um privilégio. Eu acho que só me apercebi depois, passado alguns dias. Sentei-me à mesa, sentei-me no sofá com os meus pais e a minha mãe, lembro-me da minha mãe me perguntar tens noção o que é que é isto? E eu não. Ainda não. Porque é uma coisa grande. É uma coisa muito grande. E eu acho que às vezes é melhor assim, não se ter noção. E deixar as coisas andar. E deixar as coisas acontecerem naturalmente. E é de um, como já disse, de um privilégio e de um prazer ver o meu nome ali. Que me faz querer mais. Que me faz querer para o ano estar lá. Que me faz querer daqui a 5 anos estar noutros patamares. Lá está, eu jogo porque gosto. Mas por gostar tanto, é que quero que isto seja cada vez melhor. E quero que... Porque estes pequenos pormenores, pequenos e grandes pormenores deixam-me com um sorriso na cara. E lá está, eu estou aqui e jogo futebol porque gosto. Eu acho interessante o que ela disse. Às vezes é melhor não querer saber. Porque grande parte dos jogadores que começam por ser grandes talentos, acho que as melhores fases da carreira ou a fase mais interessante da carreira é quando não têm ainda noção do que é que lhes está a acontecer. Por exemplo, eu tenho pensado muitas vezes no caso do Anthony e do Manchester United. Que no Ajax ainda era aquela promessa. e ainda ia para os jogos com muita fome de fazer, acontecer as coisas. E agora no Manchester United acho que já lhe passou um bocado para o lado pior, que é quando o jogador sabe que é muito bom e tem a expectativa de que vai ser o craque da equipa ou que tem que jogar sempre para ele. Eu às vezes acho que a fase melhor da carreira dos jogadores é quando eles não têm ainda consciência do seu potencial. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, eu por acaso não acompanho muito o Manchester, sei que obviamente conheço o Anthony. O Anthony é um exemplo, há muitos. Sim, sim, mas há muitos. Acho que ele está do que eu vejo, não é que veja muito, mas sinto que ainda há um período de adaptação difícil. Não sei se ele fala inglês fluentemente. Provavelmente não. No outro dia deu para perceber que fala português fluentemente com o Bruno Fernandes. Isso é normal, são discussões de colegas. Acredito eu. Queres desabafar, Kiko? Não, não, não. Eu digo-lhes pessoalmente. Mas pronto, sim. Acredito que seja uma fase e ele tem um talento inacreditável, por isso não tardará a mostrá-lo no Manchester, não tenho dúvidas. Dá para contemplar aquilo que o jogador vai conseguindo? Dá para parar, para pensar? E tu, no teu caso, passaste pelo Sporting muitos anos, mas tu foste fazendo o teu percurso principalmente por Portugal, que as aventuras em... Já vamos falar sobre as aventuras no estrangeiro. Dá para pensar e ver, sou jogador profissional, estou aqui a fazer... Estou a cumprir o sonho de milhões de jovens crianças e eu estou a cumprir este sonho. Dá para pensar assim? Ou há mais preocupações e mais dia-a-dia? Depende da fase. Eu acho que... Eu particularmente nunca tive essa fase muito introspectiva porque isto passa mesmo muito depressa. É mais tentar perceber o dia-a-dia o que é que eu posso fazer porque, como eu disse há bocado, um dia estamos no céu, no outro estamos no inferno e encontrar aqui um meio termo, trilhar o caminho, nem sempre nos permite ter essa abordagem mais... Digamos, introspectiva naquilo que foi, naquilo que são os sonhos de tanta gente. O tempo urge e nós não... Pelo menos no meu caso eu não costumo ter esse tipo de... Como dizem os treinadores, é jogo a jogo, não é? Sim. É quase jogo. Uma abordagem mais... Nós estamos a falar da tua nomeação para a Golden Girl, depois da pergunta do nosso telespetador. Isto vem também na sequência daquilo que a Seleção Nacional tem conseguido, não é? Naquilo que a Benfica tem conseguido. Começamos pelo Benfica. Líderes isolados do campeonato. Falaste dessas duas vitórias importantíssimas frente ao Sporting. A melhor fase de grupos de sempre de uma equipa portuguesa e do Benfica na Champions League. Como é que vocês estão a avaliar também esta temporada das águias? Brutal. Eu acho que os portugueses em si e as pessoas que acompanham o futebol não têm noção do que o Benfica neste caso é o Benfica podia ser qualquer um dos outros mas o que o Benfica está a fazer a um nível mundial. Há aposta que a estrutura toda e tem em cima de nós está-nos a fazer chegar e atingir patamares que outros clubes no espaço e neste curto tempo que nós temos temos um projeto de cinco anos se não me engano está a ser uma coisa tão rápida mas não é aquele rápido demais. não estamos a dar um passo maior do que a perna. As coisas estão a ser rápidas mas bem feitas. E acho que é fruto também do que a Federação em si está a fazer. O Benfica está a evoluir na Champions o futebol português está a evoluir a competitividade que existe na Liga BPI está a evoluir não é qualquer não se ganha eu lembro-me de jogar jogos em que havia 30 golos ou 32 golos isso é invenção. O arranque fica muito assim. A segunda liga mas mesmo a primeira na primeira divisão já aconteceu uns 10, 15 isso já não acontece. Portanto quer a níveis clubísticos seleção isto está a acontecer mesmo a nível da seleção e passando agora para a seleção o que nós estamos a fazer mesmo contra uma Holanda no campeonato da Europa lembro-me há 2, 3 anos 2 anos nos Estados Unidos perdemos 1-0 contra os Estados Unidos que ok perdemos e perdemos mas 1-0 contra a maior potência do futebol feminino há 2 anos atrás tem de ser vista se calhar como o início de uma vitória e se calhar hoje em dia e num campeonato do mundo Deus queira que lá cheguemos vamos nos debater frente a frente essa é a minha pergunta vai haver jogo contra os Estados Unidos contra os Países Baixos contra o Vietnã é preciso há mais um passinho há mais um passinho há mais um passinho mas eu gosto eu acho que sou confiante quer seja dentro de campo fora de campo num contexto futebolístico quer seja na vida não está garantido porque é uma final e qualquer coisa pode acontecer seja contra que equipa for mas eu não vou dizer que é muito difícil ou não quer estar de pé atrás nesta situação estou confiante estamos todas confiantes a respeitar seja que adversário for mas eu acredito muito e quero muito e todas queremos muito é o jogo das nossas vidas e vai ser o jogo das nossas vidas vocês o Benfica e tu em particular estiveram nesta fase de grupos da Champions voltaram a defrontar o Bayern de Munique afrontar o Barcelona que é considerado por muitos nesta altura a melhor equipa do mundo com os melhores intervenientes do mundo isto também vos dá uma preparação extra e dá uma competitividade extra para as internacionais do Benfica em contexto de seleção? claro e consecutivamente para as internacionais seja do Sporting do Braga fora do país porque a partir do momento em que nós jogamos contra equipas melhores contra jogadoras melhores a intensidade é maior o jogo é todo é todo muito mais intenso é muito mais jogado os treinos da seleção por si passam a ser muito mais intensos e começa a ser uma bola de neve e acaba tudo por ser muito mais competitivo estes jogos a nível da Liga dos Campeões dão-nos outra intensidade outra maturidade são jogos de outro campeonato e isso é bom é bom nós estarmos lá é jogo em face forte parece que elas correm mais do que é é é aquele botão no FIFA tu deve jogar FIFA que acelera não joga eu também não eu também não eu acho que há um botão para acelerar os jogadores reparaste na diferença tu jogas FIFA você joga FIFA vocês jogos tivemos que tocar este tema é Sérgio tivemos o tempo todo lá fora a falar você joga sensible soccer é como é mais bem esse não apanhei esse não apanhei não mas é e os patinhos também não mas é ali há um botão e que nos faz correr mais a nós não é portanto acaba lá está a comentar a dizer é uma bola de neve quanto mais elas puxam por nós mais nós temos de dar mais nós temos de trabalhar mais a semana de trabalhos é intensa e lá está e está a crescer e de época para época nota-se a diferença tens acompanhado esta evolução do futebol português feminino por acaso não acompanho não faz mal que eu também não acompanho o dele pronto e ficam amigos na mesma mas é porque eu não vejo não ligas muito o futebol sim não costumo por isso quer seja o feminino ou masculino vejo equipas específicas mas a seguir o futebol atentamente mas mesmo quem não acompanha acho que se percebe a dimensão que está a ganhar o campeonato feminino um trabalho muito bem feito da federação também dos clubes e acho que vai ser um caminho crescente até porque há uma regra na UEFA que penso que mudou entretanto mas que vai penso que mais ano menos ano vai ser aplicada que é os clubes que estão na Champions masculina terão que ter obrigatoriamente ou um projeto de formação ou uma equipa sénior o que obrigaria por exemplo o Porto a ter uma equipa feminina em Portugal já se fala muito disso ou formar ou comprar ou melhor fazer o takeover de uma equipa que já é existente fala-se do baladar e isso vai aumentar ainda mais a competitividade vai obrigar equipas vai obrigar ou vai fazer com que jogadoras por exemplo de formação olhem para mais possibilidades no campeonato sénior o EFIC é profissional mas há equipas no campeonato que não são profissionais sim a nossa liga ainda não é profissional isso é um passo que assim que crescerem o número de equipas profissionais também mais jogadoras vão querer fazer disso vida eu acho que isso vai ser uma bola de neve como tu falavas muito positiva para o futebol português e por exemplo ver-vos a jogar contra um Barcelona já são duas realidades ainda muito distantes mas que já se tocam dentro do campo já estão a conviver há pouco estávamos a falar da Alexia que é a melhor jogadora do mundo eu vi a série dela que está na Amazon é agir perceber que uma jogadora já tem uma dimensão gigante ela já é patrocinada por uma das melhores marcas do mundo e já faz quase vida de atleta de elite masculina em termos de publicidade em termos de receitas já faz mesmo já é uma bandeira do futebol feminino internacional e ela por acaso não jogou neste jogo porque ainda está alusionada já voltou lá está eu sou aqui como o Francisco eu gosto muito do que faço e o futebol é e quero fazer disto vida mas eu fora relevado desligo um bocadinho portanto não acompanho muito mas eu acho que ela não está dentro de campo é porque ainda está em recuperação foi complicada aquela alusão dela mas falando ainda na Alexia e transportando aqui um bocadinho para ti nós vemos nos jogos do Barcelona vemos muitas crianças já com a camisola da Alexia também já vês crianças com a camisola da Kika como é que é a sensação? É gira é uma sensação gira porque nós jogadoras começamos há este carinho não só e quando se fala de crianças é giro porque não são só meninas e quando falo de crianças eu ia falar exatamente disso sentes que já és exemplo para meninos? Sim era aí que eu ia tocar não são só as meninas não são só as meninas que jogam futebol são meninas 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 jogam vólico jogam basquete que são médicas meninas senhoras meninos começa a haver aqui uma proximidade com as pessoas quer joguem futebol quer não joguem futebol quer gostem bem gostar gostam seguramente para nos acompanharem gira porque é giro perceber que nós nós jogadoras somos um exemplo para as pessoas no geral e somos um exemplo dentro de campo da maneira como jogamos para os que jogam e fora de campo para os que não jogam e por um lado temos aquela responsabilidade de ok alguém está a olhar para nós alguém nos está a ver alguém se calhar vai seguir os nossos passos mas por outro lado é bom porque eu tenho eu às vezes saio do campo às vezes saio do autocarro para falar com uma pessoa uma criança um adulto seja o que for com a sensação que os deixei com um sorriso na cara o autógrafo fechando o ponto já tinhas treinado não eu não tenho um autógrafo não como é que assinas Kika não é só Kika por extenso normal é Kika com o Smalo também é coisa de criança o Smalo já personaliza a coisa lembras-te desse evento quando estavas não sei se estavas na formação sabe uma vez ensaiavas o autógrafo não fui fui variando mas tens agora sim então pronto no fim é uma coisa mais profissional no fim eu posso explicar como é que chegou àquele gober não é chegar no fim não é assim vais lá chegar não eu tenho aproveito para dizer que sou muito fã não é portanto peço o autógrafo aqui em direto agora já não é agora é mais a selfie é mais a selfie não eu gosto da coisa eu gosto eu sou a mais nova mas eu gosto do antigo eu gosto das coisas em papel sim mais escrito quem gasta 50 euros em cadernos gosta do antigo não é? é bem menezes que faz assim estávamos a ver ali aquelas imagens daquele jogo entre o Barcelona e o Wolfsburg para a Champions League feminina mais de 90 mil pessoas no campo não o Benfica também tem estado associado aqui a alguns alguns recordes de assistências em Portugal mas achas que alguma vez não com 91 mil porque não temos nenhum estado com esta capacidade mas achas que vai haver um ponto em que o estádio da luz ou o estádio de Alvalade o estádio do Dragão ainda não é possível porque ainda não tem futebol feminino vão chegar a este a este ponto a breve prazo mais tarde ou mais cedo vai acontecer acredito eu nós estamos a tentar fazer por isso e eu acredito sim acredito que sim e quero acreditar que sim mas por acaso é curioso que não aturdia cruzar-me com os adeptos do Benfica e disse-lhes eles perguntaram-me porquê que porquê que os jogos não são todos no estado de luz e eu e eu que sou jogadora eu é que sou jogadora sou eu que jogo no estado de luz disse olhem eu percebo-vos e eu também gostava mas não sei nem todos os jogos são são como os jogos da Liga dos Campeões será que será que que íamos ter ou seja íamos abrir um estádio da luz para depois só irem 200 pessoas que é o que às vezes costuma acontecer e eles foram curiosos e eu fiquei eu saí de lá a pensar porquê que daste esta resposta porque eles é que têm razão se abrir um estádio da luz todos os jogos e falo do estado de luz vou falar do Benfica porque é o meu clube e pronto é o clube que eu represento mas acima de tudo é o meu clube porque se eu fosse adepta eu sou adepta mas se eu não fosse jogadora e fosse adepta faria o mesmo se abrissem o estado de luz para um jogo de futebol é o Benfica não é um jogo de futebol feminino é o Benfica e as pessoas começam a aderir vamos tendo resultados vamos saindo dos jogos a cantar e o Benfica ganhou portanto é aqui um acumular de coisas boas coisas positivas eu acho que a partir daí as pessoas iam começando a ir aos jogos a ver que o nosso futebol era bem jogado o nosso futebol é giro e as pessoas iam começar a aderir e eu acho que parte muito daí e não só depois é tudo à volta é a envolvência do futebol é a publicidade é a televisão são os anúncios é o que passa tudo à volta é vender o produto vender o produto e pronto e este projeto todo de futebol feminino para que um dia eu possa dizer que joguei com 90 mil pessoas no estádio como tu com 90 não digo mas com sim não eu acho que a melhoria do futebol feminino é extremamente importante não só para as dinâmicas dos próprios clubes e das jogadoras em si que praticam o desporto mas do ponto de vista social para deixar de se achar que o futebol é só para rapazes nem falo de homens falo mesmo dos miúdos que jogam na escola de 5, 6 anos começarem a perceber que o futebol é de todos é para todos e deixar aquela mentalidade mais de só os rapazes é que jogam se muito mais gente começar a ver os jogos for aos estádios os pais levarem os filhos e as filhas aos estádios de certeza que esta mentalidade muda com o tempo e o avanço do futebol feminino também tem esta parte mais do ponto de vista social que também tem que ser alterada Também no futebol é importante a representatividade e acho que aqui temos todos alguma noção e alguma preocupação com estes contextos mais sociais sei que vocês têm porque também deixam as vossas posições faltou-te quando eras mais jovem representatividade feminina para teres mais exemplos ou tu já apanhaste uma geração em que já começaste a ter e isso ajudou-te a chegar também ao patamar que estás atingindo nesta altura É mais fácil perguntar-te assim quem era o teu grande ídolo quando eras criança? Claro, é isso era o Aymar Mas tu acreditas que se calhar o grande ídolo já pode ser a Kika? Sim, sim e eu não falando da Mr. Patão viveu outra geração não estou a dizer pronto, é mais velha mas não estou a tocar na idade mas eu ainda apanhei ali e vou dizer que foi uma das coisas que mais marcou na altura no futsal o dar pau na gaja eu ouvi isto e é uma expressão muito feia só na menina não vou dizer mas só em mim para ela aprender para mostrar quem é que manda sim, eu joguei lá está eu joguei a vida toda até a vida toda como se fosse muito muito longa não, eu joguei até aos meus 12, 13 anos com rapazes e lembro-me de haver ali uma mesmo com os meus próprios colegas de equipa e já disse isto são os meus melhores amigos havia ali uma certa não diga inveja mas diga inveja e havia assim uma parede que não se parava uma espécie de complexo exatamente e ficavam ficavam assim chateados porque nós meninas e éramos lembro-me no meu campeonato éramos para aí duas ou três não dávamos nas vistas só por sermos meninas conseguíamos dar nas vistas mesmo dentro de campo e ainda passei por essa por esse processo todo de adaptação de uma menina a jogar futebol hoje em dia as coisas estão a mudar mas eu sinto que nem toda a gente tem a tua mentalidade e é bom pessoas como tu que para além de jogarem o que jogam têm já um papel bem formado neste mundo do futebol dizerem coisas deste género porque é importante o futebol o futebol é um desporto o futebol é um desporto e qualquer pessoa pode praticar um desporto acham e abre aqui aos três que falta se calhar isto falta se calhar o lado masculino do futebol e vamos falar vamos particularizar em Portugal o lado masculino do futebol dar mais apoio manifestar mais apoio ao futebol feminino e estas causas em particular das mulheres no futebol sem parecer aquela coisa plástica quase da obrigatoriedade ou da federação ou dos clubes que representam eu nem vejo isto como futebol masculino acho que e a federação tem feito um excelente trabalho na divulgação do futebol feminino eu acho que é mesmo é mesmo isto que é preciso e que é necessário não sei se é um apoio mais forte do futebol masculino eu acho que a venda do produto em si vai fazer porque é que o Barcelona tem 90 mil pessoas a ver um jogo porque é que o Estado da Luz não pode encher com 50 mil daqui a dois anos eu acho que pode é perfeitamente possível é só uma questão de haver essa vontade e pelo que o Benfica está a fazer e os outros clubes também a federação acho que é um passo natural nem acredito que seja uma realidade muito distante sim mas eu acho também não nós vimos a acontecer vimos com os nossos próprios olhos um estádio o Camp Nou com 90 mil pessoas a assistir um jogo de futebol feminino sem o Lewandowski ter passado uma mensagem cá para fora percebe o que estou a dizer portanto acho que percebes acho que é temos de deixar o processo natural acontecer sem forçar sem forçar eu não gosto de coisas forçadas temos aqui mais uma pergunta a viagem vai ser longa para a Nova Zelândia aqui o nosso telespectador no chat do Youtube pergunta se já decidiram como é que vão passar o tempo e se já decidiste em particular como é que vais passar o tempo porque a viagem é bem longa até aos antípodes já pensei até porque comecei sueca? não comecei a ter aulas de guitarra agora dá para fazer um duete aulas de piano aulas de piano estás a ter aulas de piano? eu estou a ter soubesse podem contar a palavra quem canta? ah, das canta então a Francisca é a Francisca é melhor não não estou a ter aulas de guitarra e estou a ponderar levar a guitarra não sei bem como sem se partir e podíamos fazer ali não digo no avião não alguém me vai chutar eu sei tocar já sou completamente insultada pelas minhas colegas de equipa mas porquê? não, estou a brincar não, estou a brincar não, estou a brincar não, estou a brincar não, mas eu acho que quando são estágios grandes por mais amigas que sejemos e por melhor equipa pronto, que sejemos porque a boa ligação que existe dentro da nossa equipa é muito boa já me repeti eu acho que nestes estágios grandes e já são outras idades não é formação apesar de eu ainda ter 20 aninhos o tempo é passado muito, maior parte das vezes nos quartos contigo deve acontecer o mesmo eu gosto da parte gosto muito da parte de conviver e de falar e na cidade do futebol temos por exemplo o póquer em que dá para jogar e dá para estarmos ali todas é dinheiro ou não? nem olhar nós não quer dizer eu às vezes tento ali puxar uma notinha ou outra mas também não tenho notação mas eu acho que no final do dia se fizermos assim uma se olharmos para trás pronto no final do estágio se olharmos para trás o tempo foi maioritariamente passado ou treinar ou descansar porque também é importante e é longe são muitas horas de viagem muitas horas de diferença nós vamos estar cansadas quer dizer eu acho que o entusiasmo vai ser tanto eu agora estou a pensar o entusiasmo vai ser tanto que eu só quero aquilo vai andar tão rápido mesmo a maior parte maior parte do tempo nós passamos no quarto porquê guitarra e porquê piano porque é que é um desafio pessoal ir atrás de coisas novas não, eu sempre gostei de ouvir e como tinha algum tempo livre decidia para isso e está a correr bem? está, mas é muito difícil é muito difícil só os parabéns por enquanto não, não eu já tenho aulas há um pouco mais de três anos já sei tocar os parabéns com com dois acordos com dois acordos e tu Kika o que é que já sabes tocar na guitarra? eu tenho a luz há dois dias não é, há dois anos eu eu não tenho assim tanto tempo quer dizer, eu tenho mas eu acho que ocupe-me mal no meu tempo e por isso pensei ok, vou arranjar assim uma coisa que de facto seja importante não é não digo que os amigos não sejam importantes claro que são importantes mas queria fora futebol e fora faculdade uma coisa que puxasse por mim e escolhi a guitarra porque porque estava primeiro porque adoro adoro mas mesmo gosto genuinamente de ouvir pessoas a tocar guitarra e houve um dia que estava na praia com umas amigas e umas estavam a tocar e eu pensei praias dunas é isto que eu quero fazer estava a pensar nisso ok é não, é verdade vou-me meter nisto eu meto-me em cada coisa e pronto só sei tocar os parabéns com nem sei se é um acordos Pedro mai alguma música para cantar aqui junto a um pianista e um guitarrista não, eu quando era miúdo a minha mãe tem fotos eu adorava tocar bateria nas bacias dela e é uma das paixões que eu tenho é a bateria portanto dava para fazer uma banda se bem que o piano e a bateria não ligam mas quem toca a guitarra pelo menos brilha sempre em qualquer sítio basta ter uma guitarra ali ou um ukulele é uma coisa assim pode ser dois acordos eu acho que vou demorar mais de três aninhos estamos aqui a falar dos vossos hobbies já agora bom todos os teus hobbies conhecidos é a leitura e também a escrita não só a leitura música o que é que gostas de fazer extra futebol já percebemos que gostas de desligar também do futebol sim o surf para mim principalmente nas férias é o que eu gosto mais de fazer e agora passar tempo com o meu cão pode surfar na época durante a época desportiva ou não? posso mas não o faço porque é contraportecente para aquilo que é o meu trabalho por isso agora tem havido algumas lesões também por causa de não no surf mas por exemplo o Manuel Nardo deu cabo da perna na neve vimos o Willow Messi que foi há pouco tempo também na neve a neve é perigosíssimo vocês tentam evitar também este tipo de aventuras durante a época? eu particularmente sim porque não vale a pena é um risco completamente desnecessário e vestir de espirofato é muito frio é muito frio é difícil jogando o futebol jogando o futebol joguei ténis e houve ali na altura houve quem quisesse eu própria bem eu nunca soube bem o que é que queria na verdade deixei só as coisas andar mas jogava ténis e passei para o futebol desisti do ténis desliguei do ténis e agora o pádel há uns anos para cá começou a ficar famoso muito uma coisa tem uma procura ridícula toda a gente joga pádel é mais acessível do que o ténis é muito mais acessível e mais fácil lá está é muito mais fácil eu acho que qualquer pessoa não é preciso ter propriamente jeito para se jogar pádel está a dizer que não tem jeito exatamente eu também lá está eu também mas também lá está eu tenho cuidado porque eu sem jogar só no meu dia a dia já tenho uma este corpinho e as lesões propensão combinam por isso tento ficar longe dos campos o mais possível mas é uma coisa que eu às vezes digo que se não jogasse futebol apostaria no pádel sem dúvida já uma vez jogaste pádel já já e correu bem correu o pádel sim o ténis não o ténis é bola vai primeiro que volte devolver está mais parado do que a jogar é um filme muito difícil e leitura eu gosto muito de ler sim algum aqui um clube de leitura aqui entre os dois podemos combinar algum conselho algum aconselheiro ou outro um livro livro aconselheir aqui à Kika tenho que pensar num livro para jovens eu não posso dizer um livro para jovens eu já disse que a idade é uma construção social não sei isto pois não sei a literatura portuguesa é muito muito boa por isso tudo o que for de Sfera Mago é bom Valter Hugo Manho podes ir por aí o que é que estás a ler agora? Povo do Abismo do Jack London faz uma viagem ali ele permite-se ir viver àquela parte de Londres industrial dos anos 20 quero ver a realidade como ela é e pronto é um livro muito interessante estás a ler alguma coisa? estou mesmo não vou dizer tens vergonha? não é vergonha não vou dizer porque lá em casa matam porque tem um palavrão é um livro muito conhecido sabe seguramente capa laranja pronto não sabe não é? é diz-te o Geraldo que ela não sabe é arte subtil dizer que se foi pronto estamos em directo não faz mal mas é canal premium por isso não há problema não temos aqui é que se por ser eu estava tramado estamos aqui a entrar aqui nesta nossa reta final mas antes disso ainda queria perguntar aqui umas coisinhas afinal de contas tu bateste com o carro dos teus pais ou não? dê-me umas fotografias na penso que no metro de Madrid não é? aquilo foi verdade ou não? é sim eu usei um bocadinho eu juntei duas fases da minha vida ou dois dias diferentes da minha vida podes contar a versão que contaste aos teus pais e depois contaste a outra lá fora naquele dia por acaso usei um acontecimento passado para pôr a descrição para brincar com a descrição de estar no metro mas o facto é que já já bati com o carro dos pais foi drástico ou foi só um toquezinho? então eu vou contar entraste em despesa entrei já foi mais do que uma vez ah mais do que uma vez cá está aqui o eu acho que todas as vezes eu não fui a única culpada e o que Félix pediu logo está bem mas faz gol sábado não fiz não fiz não fiz não a primeira vez foi a sair de um estacionamento levei com dois carros quer dizer dois vieram contra mim qual é a probabilidade? os carros estavam parados os carros estavam parados eu é que saí do estacionamento cabeça no ar como sou e eles parados foram contra ti exatamente levei não os carros estavam mal estacionados ah ok e depois há outra que os pais não sabem que eu que passam a saber que eu distorcia assim um bocadinho a história que também voou um espelho e eu disse que tinha sido um carro por isso quando chegar a casa eu não quero eu não quero chegar a casa a minha filha quando cai diz foi o chão levei com dois carros não, não afinal estavam mal estacionados não para lados para lados substições aquele é mesmo o elástico da sorte? aquele não era o elástico da sorte e não gosto de chamar elástico da sorte porque já tem nome então? é o elástico ok o elástico não porque já aconteceu eu perder o elástico e começar a entrar em pânico por não ter o elástico e isso não é bom eu não gosto disso porque nunca fui de superstições mas isso entrou de tal forma na minha cabeça por tudo o que fizeram à volta atenção não estou a culpar ninguém mas mesmo a minha própria mãe ai o elástico fica tão bem e as pessoas o elástico é gigante fica muito bem reparem-te na televisão não é pelas luteiras não é pela forma como tu jogas é pelo elástico que aquilo entrou na minha cabeça e a partir desse momento hoje não trouxe porque não ficava aqui muito bem mas eu tenho o elástico eu ando com o elástico para todo o lado e já perdi vou revelar aquele não é o original já perdi já se percebeu que eu sou muito perdoe encontrar um igual consegui consegui mandar fazer um igual pedi para fazer um igual é esse ponto tens alguma substituição não por acaso não não sei se se nota às vezes quando estamos a entrar para o jogo eu entro sempre atrás do Rodrigo Rodrigo Martins ele vai sempre pronto com as coisas ele salta três vezes com o pé direito acho eu vai a rezar qualquer coisa e eu estou sempre atrás dele ele vai a rir a gozar com ele sim por isso não tenho é muito habitual nos balneários este tipo de substituições até com treinadores há treinadores que também é isto muito o futebol é muito rico nesse sentido há quem dê sei lá é como o ténis o ténis também quem vê o Nadal incrível mas o Nadal são dez segundos naquilo já é um bocadinho demais não é? já é entrar naquele esquema para ver o jogo e começarem-se a irritar quando começam a perceber as substituições não porque eu acho que é isso que também torna o futebol assim giro porque é perceber as pessoas qual é o mais inusitado no balneário do Benfica? sem dizer nomes sem dizer nomes sim, não é preciso dizer nomes não, nós queremos nomes queremos nomes se não te chatearem com isso espera façam-nos uma pergunta primeiro que eu tenho que pensar do balneário do Estoril lá estou Rodrigo não sei se queremos nomes não, eu acho que estou muito ligadas à religião principalmente por isso cada um tem as suas mais fé do que superstição sim acho que tive um treinador que uma vez começou a dar a palestra mesmo antes de entrar no jogo toda a gente reunida a dar a palestra passado cinco minutos vem um do balneário dos banhos e massagens tinha estado lá a rezar e esqueceram-se dele falhou a palestra porque já vai acontece mas eu por acaso na minha equipa não estou a ver assim uma coisa que me salte não digo ser superstição mas quando jogamos em casa os dois treinadores a Mister e o Mister Val não saem do sítio ou seja nós reunimos sempre no fim do apito do árbitro as duas equipas entram o onze inicial depois reunimos para dar o grito e os Mister não saem do pronto do retangulozinho à frente do do banco até ao inacabar e eu acho que isso ficou ficou virou moda agora e bem porque lá estar é o que eu estava a dizer as pessoas acabam por trazer um bocadinho de o que são da sua essência para dentro de campo e nós nós espectadores e nós também colegas de equipa conseguimos ver isso e é giro mas há muito aquela coisa de ah se não começarmos para a baliza tal se calhar a coisa não vai aí é muito não há? há disso no exterior tirando quando há vento porque quando há vento pois tirando a questão do vento não mas há muitos muitos guarda-redes por acaso o ano passado no Estoril havia qual é que era? já nem me lembro a baliza não sei sei que havia uma baliza específica sim mas isso há sempre isso é por exemplo eu fico sempre ao lado da guarda-redes na fotografia caso jogo de início isso é pensado então isso sim mas é uma espécie de é um bocadinho e depois a equipa toda associa por exemplo a Mister uma vez o Mister usa sempre fato de treino a Mister não 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 foi estava-me a lembrar do episódio a Mister usa sempre fato de treino houve um jogo que decidiu ir de fato se não me engano contra o Sporting em que perdemos a partir daí nunca mais porque nós a proibimos nunca mais nunca mais e eu acho que essas coisas são não me digo serem substições mas a própria equipa associa pequenos detalhes a momentos menos bons ou momentos bons já que estamos aqui a falar de substições não vamos ver substições mas vamos aqui ver alguns momentos que se calhar os desadeptos não vão esquecer vamos olhar primeiro o que é que o Manu Coné fez a este adepto que decidiu já no final da partida invadir o campo na Alemanha vinha goloso foi de garfo lá vai ele mas depois ali aquele médio defensivo com decolete levou a bola acho que podia ser regra na partida agora todo o invasor de campo devia levar um túnel assim e no fim levou a camisola também apanhou apanhou sim senhor há outra dev que decidiu invadir o campo de uma maneira muito mais original foi no jogo da Taça de Inglaterra com o Leeds cá está ele a festejar desta maneira o golo do Leeds com o Worm eras capaz de invadir o campo e depois então não era se o Messi estivesse a jogar pronto eras capaz é o Messi eu também partilho da mesma opinião iam os dois atrás da camisola do Messi é isso? eu ia pelo autógrafo no papel no caderno que me gostou mas o Francisco está a pouca distância de conseguir uma camisola do Messi assim por interposta a pessoa não? sim 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 nunca te passou por isto? já me conhecesse a pedir? não ainda não vou ter que pedir vai acontecer vai acontecer nós daqui a pouco vamos falar sobre isso sim daqui a pouco vamos falar sobre isso já agora ídolo atual já que falámos do ídolo antigo o Aymar eu não gosto de dizer que tenho um ídolo eu pegava em referências de várias não não e mesmo em pegava em vários jogadores e retirava um bocadinho de características de cada jogador para fazer o Frankenstein fazer um bolo perna direita do Ronaldo perna esquerda do Messi muito por aí não tenho assim tenho vários tenho o Ronaldo vamos construir aqui o jogador ou a jogadora se tivesse se tivesse de escolher um ídolo era o Messi porque mas estás a ser injusta com o Ronaldo estás a ser injusta porque também gosto de não gosto de escolher um eu aprecio muito eu gosto de bom futebol mas imagina a Kika qual é o jogador que que tu assemelhas ou a jogadora que assemelhas mais às tuas características estávamos a falar disso há bocado eu acho que por exemplo nós somos parecidos um bocadinho a jogar? não sabes nunca me vi se a jogar mas agora vou ver nas quartas do Ponto de Lança não estou não sei não me vou comparar com o Ronaldo que eu não tenho a força dele nem nada com que se pareça nem a habilidade dele nem não sei já está aqui já está aqui não sei eu pegava eu pegava em vários jogadores eu gosto do jogo é o que eu digo é o que eu digo na minha equipa eu não gosto de correr eu gosto daquele jogo em que a bola corre para mim percebes é o número 10 dos anos 80 nasceu-te tarde nasceu-te tarde gostavas a dizer que vi as semelhanças do teu futebol com a do Francisco como é que te descreverias e como é que descreverias o Francisco já agora percebemos que vês os jogos do Estoril por causa do teu amigo Tiago não, calma não é só por causa do Tiago eu gosto porque eu sempre gostei do Estoril mas também pelo Tiago claro que sim também influencia um bocadinho como é que eu acho mesmo que somos parecidos mas não vou dizer isto porque eu agora vou te dar sangue eu acho que é o pensar um bocadinho mais à frente é aquele gênio que nasceu com ele que não é preciso ser trabalhado e às vezes é tirar de chapéu a coisas que vamos fingir que ele não está aqui aquele último passo a última decisão eu acho que é isso que por vezes o diferencia dos restantes jogadores da sua equipa eu não sou e por isso é que tem sido uma estrela em ascensão não é ascensão que já lá está neste campeonato pronto já é hora já que vocês estão a falar deste assunto como é que vocês olham também para muitas vezes o jogador de futebol estar parece refém dos números e já houve inclusivamente uma crónica em relação a isto por causa da da goal point os nossos amigos da goal point e eu também gosto muito do trabalho que eles fazem mas achas que muitas vezes o jogador está refém da estatística do passo que tem que ser sempre certo ainda que os jogadores com as vossas características muitas vezes para fazerem um passo certo talvez tenham que ter falhado três ou quatro que se entrassem eram uma assistência mas não entraram isso é aquela aquela conversa clássica de até sei lá podemos varir isso para a filosofia do idealismo em oposição do materialismo neste sentido temos que olhar aos números para perceber o que é que eles significam posso ver um jogador que tenha tido 100% dos passos certos mas foram para o lado e para trás por isso saber interpretar os números é muito mais importante do que os números em si servem de referência obviamente mas vejo vejo muita estatística que não tem tradução para o jogo jogado que não até que piora o jogo por exemplo eu vejo isto não tem nada a ver com o goal point eu acho que é um instrumento que trouxe imenso valor ao futebol português e para a análise mas não sei valorizar por exemplo alívio os centrais e se melhora a nota do jogador creio eu pelo que tenho visto desde sempre mas pelo menos na minha interpretação do futebol para a equipa para o jogo foi negativa e no entanto a avaliação torna-se positiva mesmo não tendo sido e para muitos mais para muitos mais parâmetros do jogo e lá está é muito ter em conta uma análise muito mais material da realidade do que idealista do ponto de vista dos números porque eles por si só não querem dizer nada estávamos a ter esta conversa há pouco afinal de contas quem é melhor Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo jogadores completamente diferentes que trazem coisas diferentes ao jogo comparar o incomparável para ti Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo se calhar não viste nenhum o Ronaldinho o Ronaldo o fenómeno sim sim o Ronaldinho o Ronaldinho ela não viu o fenómeno não viu não viu o fenómeno está bem mas graças a Deus há internet hoje em dia é verdade pois não sei acho que as pessoas não têm noção do talento que estava ali tanto um como o outro quem joga tem mais noção disso não consigo dizer um ao outro estamos aqui a entrar nesta reta final já são 10 para as 11 amanhã é dia de treino não é cedinho temos que começar aqui a despachar aqui um bocadinho os assuntos por isso vamos entrar no campo à bola o campo à bola para quem não está familiarizado é muito fácil é um preferes e agora vou-te fazer um preferes mas antes disso perguntava quando jogavas à bola com os teus amigos era campo ou era bola que escolhias bola sempre sempre não é Francisco normalmente bola depende do vento depende do campo depende das pedras não mas normalmente bola o craque normalmente escolhe sempre a bola não e mesmo mesmo não sendo craque bola sempre sempre bola então vamos lá fazer aqui levavas a bola para a escola eras aquela aquela pessoa bola é minha joga quem eu quero eu não é assim eu deixava que os outros levassem mas era eu que levava para casa se arrepiaste fazia umas bolas mas depois perdias também não tinha muita sorte bom elástico bom elástico bom elástico com muitas mais coisas vamos fazer aqui um preferes à Kika o Francisco não se faz escapar mas fica um bocadinho mais tarde para o programa vamos imaginar aqui este cenário idílico mundial final do mundial Portugal e Kika Nazaré em campo Portugal está a ganhar hipótese A cenário A Portugal está a ganhar por um zero aos 90 minutos e não sei se lembras daquele lance em que o Morata se vai isolar frente ao Real Madrid numa supertaça europeia e o Valverde vem lá de trás e dá-lhe uma sarrafada e acaba ali a jogada o Valverde é expulso mas a jogada é salva tu és o Valverde neste cenário vais atrás do adversário e dás-lhe uma mocada ou da adversária e dás-lhe uma mocada és expulsa mas em princípio ganhas o jogo a Portugal evitas que Portugal perca ou pelo menos empatem ou 90 minutos está 0-0 e tu tens a responsabilidade de bater o penalti decisivo o que é que escolhi é? não é assim eu 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 gosto muito de bater penaltis mas não eu sendo expulsa não íamos perder o jogo nem empatar em princípio então pronto vamos jogar pelo seguro garantias logo isso? obviamente era tremer muito um penalti aos 90 minutos decisivo? mesmo que fosse aos 10 eu acho que numa final do Mundial era tremer muito mas jogar pelo seguro eu ia eu acho que ia e assumia se há pessoa que eu imagino bater um penalti tranquilamente não tranquilamente mas mais tranquilamente aos 90 mais 10 numa final do Mundial é Kika pela personalidade sim mas calma eu acho que este falar é fácil e eu agora estou a falar e dizer assumia batia tudo bem se falhasse bate pronto mas deve ser uma pressão então numa final do Mundial que não digo 90 mil pessoas mas 50, 60 uma coisa absurda eu até estou nervosa agora só de pensar portanto não me faça mais preferias desses que eu entro já aqui em pânico o que é que passa na cabeça de um jogador quando tem que bater um penalti? depende depende da importância do jogo e mesmo assim dá para pensar? ou só dá para escolher o lado? tu bates de penalti naquela Liga Europa contra o Milano? pois era isso que eu estava a pensar sim eu bati dois marquei primeiro e falei segundo mas aí nem lá está como começámos o programa nem senti a pressão do jogo do penalti só depois quando acabou o jogo é que tive a real dimensão daquilo que poderia ter sido na altura de bater o penalti Donnarumma ocupava muito a baliza pequenino é muito pequenino era só o Donnarumma mas estava super tranquilo e foi um contexto especial porque bater dois penaltis numa decisão é incrível mudaste do lado? mudei mudei porque sabia que ele ia para o outro lado mas aí é esse dilema não é? é a mesma coisa que você pode ter não, não, eu sabia sabia por acaso sabia sabia que ele ia apostar no lado em que eu que ele ia pensar ok, ele não vai mudar de lado bateu bem não vai mudar de lado depois eu vou para ali só que eu puxei muito como ele é muito grande eu tinha que puxar a bola encostada ao posto e puxei demasiado foi a posto acontece isso? não já estou nervosa é treinar cenários para tu começares a sim, agora não me ponham a bater penaltis por favor isto também é ganhar experiência Kika estamos aqui a 5 minutos das 11 pediram-nos também para dizer que tu amanhã vais estar a distribuir autógrafos não é? como é que é esta qual é que é esta também esta ligação com os adeptos era o dia ideal para Kika mudar o autógrafo pois é para tu começares a ter uma coisa personalizada estar aqui à noite a treinar um bocadinho amanhã amanhã treino, não é? não é haver esta proximidade e é bom que haja esta proximidade de adeptos com os jogadores neste caso e para perceber que não não é só estarmos dentro de campo atrás de uma bola que não é assim é haver esta envolvência toda é nós damos aos adeptos os adeptos dão-nos a nós e é aqui um bocadinho uma simbiose para que as coisas corram bem porque é preciso é preciso haver estes momentos que nos juntam e que nos fazem e que fazem crescer o clube e que tornam as coisas mais lá está é um clube não é juntar os jogadores não é haver uma distinção entre os jogadores e adeptos e adeptos somos um clube somos um todo e como é que é o adepto vestir aquela camisola oficialmente e não só na bancada falando eu que sou adepta é é de nervo é sentir já não consigo ver um jogo do Benfica só com uma adepta e isso não é giro não é porque atleta agora a ver a instituição sim e não é só a instituição é é perceber a frustração é perceber os sentimentos tanto bons como maus é perceber eu há dia escrevi uma coisa escrevi um texto para já não lembro como é que foi que estupidez em que falei um bocadinho disto e é perceber eu às vezes como adepta chamo nomes não nomes agressivos mas mando assim umas boquinhas não tão simpáticas e depois penso paro e penso pode dizer também sou jogadora eu também sei o que é que é falhar de baliza aberta sei o que é que é falhar um passo e às vezes tenho esse pensamento egoísta de criticá-los quando num contexto diferente passo pelo mesmo e tenho tenho despir o fato macaco e ao mesmo tempo vestir e pensar ok sou adepta ali estou como adepta mas eles também são pessoas e eu sou jogadora já estive no papel deles estou no papel deles no meu dia a dia mas também somos pessoas e errar é humano e vibro muito e passando à boa parte vibro muito e a maior parte às vezes sai com um sorriso na cara e isso é o mais importante e onde é que é esta Kika para terminar com 20 anos olha para a frente e quer ir parar não gosto muito não gosto muito de pensar onde tiver de ir joga-jogo sim tenho os meus objetivos tanto pessoais como coletivos mas não quero forçar nada nem quero fazer não quero forçar não quero dar um passo maior do que a perna as coisas estão a acontecer estão a acontecer de uma forma natural eu só tenho que estar bem estou feliz e quanto melhor estiver quanto mais feliz estiver quanto maior for este meu sorriso melhor as coisas vão acontecer e as coisas vão chegar onde tiverem de chegar e com certeza com este espírito de certeza que as coisas vão correr muito bem espero que sim Francisco Canazaré Kika Nazaré muito obrigado por teres estado aqui presente no Redação Eleven amanhã há treino qual é o próximo jogo? pode já agora vendo lá o jogo qual é o próximo jogo? vendo amanhã portanto no Centro Comercial Lube começo por aqui às seis apareçam Carol Costa a Amado e a Pauleta e eu e agora não sei não sei sábado ou domingo às horas também não sei mas a internet hoje serve muito contra a obrigaria portanto faço já o convite e tu vê lá se vês um mosguinho nem que seja só depois vou ter que ver agora vou ter que ver vou dizer-nos que é sábado às três está aqui o Pedro Afonso a dizer-me pronto fica aqui a mensagem entregue muito obrigado Kika Nazaré pela tua presença nós vamos fazer aqui não é uma curta pausa vamos mostrar-vos aquilo que vamos ter no cardápio porque há taça da Alemanha e pode haver novidades no bairro de Munique porque parece que João Cancelo vai mesmo começar a vestir a camisola dos bávaros e pode estrear-se com a camisola do Bayern de Munique que chega por empréstimo vamos olhar para os principais jogos que temos reservados para ti na DFB Pokal uma competição com 87 anos de história com 27 vencedores diferentes todos os anos 64 equipas começam na luta mas só uma consegue ser feliz os melhores jogos de cada eliminatória da taça da Alemanha em direto e aqui é mesmo o grande destaque desta POCAL desta DFB POCAL a possibilidade de João Cancelo se estrear com a camisola do Bayern de Munique já temos aqui o nosso Oscar Potelho que entrou para o lugar da Kika Nazaré excelente substituição rapidíssima não perdeste ali muito tempo a calçar as chuteiras mas vamos começar aqui por conversar um pouco e começando já por ti Oscar desta transferência muito pouco esperada de repente parece que João Cancelo se incompatibilizou com o Pepe Guardiola e vai para mais um clube fraquinho na carreira dele vai só para o Bayern de Munique antes de mais boa noite e só para dizer que eu trato por tu o certo já que ninguém ousou não trato tão a bala por tu como a Kika e portanto já posso pôr no currículo que entrei para o lugar da Kika Nazaré sim agora falando deste desta janela que ainda está aberta é sem dúvida para já a mais surpreendente porque sabemos que isto até amanhã à meia-noite tudo literalmente pode acontecer nomeadamente em Inglaterra e quem tem mais mais orçamento para poder investir ou gastar porque acho que neste tipo de janela nomeadamente de inverno se gasta muito dinheiro mais do que esse investimento porque a loucura acaba por fazer efeito e aqui a questão sabemos que um jogador que não se sente satisfeito o facto de haver um Mundial pelo meio e principalmente este efeito dominó que acaba por ser consequente em todas as ligas e antes de passar a bola novamente deixa-me só dizer dar-te os parabéns em direto para além de seres pai teres uma criança que te deixa dormir quase 12 horas exatamente que já está a dormir nesta altura e que tem um nome fantástico que chama-se Francisco por isso tem tudo a ganhar Francisco e na altura é para estares a dormir não é para estares a dormir não é para estares a visão surpreendeu-te esta transferência do João Cancelo para que pouco ou nada se falou de repente João Cancelo está no Bar de Munique tu conheces o João jogaste com ele no Sub-21 sim sim jogaste com ele no Sub-21 não, não me surpreendeu porque ter um jogador desta dimensão de qualidade parado quase que obrigatoriamente significaria uma transferência neste mercado porque perder o lugar para um jogador que também tem muita qualidade o Luiz pelos motivos que forem indicariam com certeza uma mudança agora por isso não fiquei muito surpreendido como é que o jogador lida com este mais do que no verão diria que esta janela como o Oscar gosta de dizer esta janela de inverno parece ser mais ingrata talvez quer para os jogadores quer para treinadores há aqui muita ansiedade não necessariamente no teu caso nesta época mas não sei se já passaste por isso noutras épocas já, já, já já passei já fizeste as transferências também de inverno de inverno várias por isso como é uma janela mais curta não é tão longa como no verão tem-se o junho julho agosto para preparar esse tipo de trabalhos o jogador muitas vezes nem sabe se é suposto sair se não é suposto de repente aparece uma proposta louca pelo jogador à a BLC e diz que fazeres mal tens que ir por isso há não sei há um fator inesperado que que se coloca em cima da mesa que eu não acredito que tenha sido o caso porque de certeza que o jogador também queria sair para jogar com regularidade por isso neste caso em concreto não creio que seja isso tens alguma história assim mais recambolesca que possas contar de um mercado de transferências não não sei eu quando fui para a Ecapa e para o Aintrac também voltei em janeiro do Moreirense para o Sporting também voltei em janeiro mas foram todas situações parecidas embora o contexto futbolístico fosse diferente mas já estava na iminência de voltar por isso não posso dizer que foi uma surpresa já se falava um bocadinho dessas transferências ainda que em contextos diferentes surpreendeu-te esta transferência do João? não como eles disseram não se falava e portanto nesse sentido sim é uma surpresa o que me surpreendeu foi este estragar de relação entre o Guardiola e o Cancelo porque o Guardiola até então eu acho que até ao Mundial o Cancelo era dos jogadores mais importantes do City mesmo na temporada passada com o papel que tinha em campo não era só um lateral nas equipas do Guardiola os laterais não são só laterais são os jogadores que constroem que assistem que fazem golos e o Cancelo estava a ser tudo isso eu não sei o que é que se passa com o Cancelo eu acho que ele está a passar provavelmente a pior fase a nível de estabilidade emocional da carreira eu acho que é isso que lhe tira o lugar no City há notícias de uma discussão feia entre ele e o Guardiola vimos no Mundial que as coisas também não correram bem e começaram nos primeiros treinos da seleção públicos em que ele não estava feliz não jogou o Mundial também e parecia um jogador triste parecia um jogador insatisfeito alguma coisa poderá estar a acontecer com o João emocionalmente não parece o jogador mais estável de sempre e isso pesa na carreira de todos os jogadores portanto ir para o Bayern não é de todo uma má opção porque é um clube ganhador e provavelmente arrisca-se a ganhar Bundesliga e mais qualquer coisa agora a única coisa que espera é que o João se estabilize e que volte a jogar ele lá tem o Masraoui que está lesionado portanto é a grande concorrência para ele e provavelmente vai pegar já destaque e para jogar e por isso desejo-lhe a maior sorte na carreira mas que se estabilize e que volte a ser o João Cancelo que nós conhecemos porque neste momento parece-me que é um jogador a precisar de algum carinho digamos assim e essa questão também de jogar a defesa de direito porque muitas vezes como Pedro referia no Manchester jogava a partir de lateral esquerdo mas o heatmap era claramente quase de médio centro ou seja um jogador com essa dinâmica com esse perfume de jogo que o João tanto nos tem encantado ao longo da carreira e sabemos que como falava há pouco o Francisco e mesmo a Kika os jogadores nesse puzzle têm que encaixar naquilo que é a dinâmica da equipa e acredito que a adaptação também será rápida no Bayern Monec e a imprensa alemã diz que ele pode jogar já nesta quarta-feira frente ao Mainz ou seja chegar e jogar logo tu conheces bem a realidade do futebol alemão ainda que não tenhas sido feliz no Eintracht Frankfurt podemos também começar já a conversar sobre isso achas que ele se vai adaptar bem àquela realidade? Sim muito bem é um jogador que tem características boas para o campeonato é forte fisicamente tecnicamente também provavelmente o melhor lateral do mundo diria eu se estiver nas suas condições ideais por isso facilmente se adaptará a uma equipa como a Bayern também tem jogadores ao lado que vão ajudar a tirar o melhor de si e acredito que ele vá tentar recuperar o tempo perdido que teve nestes últimos dois meses por isso não pode não pode facilitar nesse sentido o que é que ele precisa de saber dada a tua experiência para se adaptar àquela realidade alemã? Não há nada que eu lhe possa dizer obviamente o contexto do clima é parecido faz muito frio em Inglaterra como na Alemanha é um campeonato idêntico muito físico muito jogo de transições embora a Inglaterra tenha vindo a deixar de ser tanto assim por isso acho que é um campeonato excelente para ele Tu já conversaste um bocadinho sobre isso ficou-te aí algum amargo de boca em relação à experiência no Eintracht Frankfurt falaste sobre talvez um choque que não estarias à espera com o treinador da altura com o Adi Ruter o que é que achas que não correu bem? para além da lesão como é óbvio Sim, primeiro tive esse fator que retirou-me do relevá durante muito tempo o facto de ter sido emprestado sem opção de compra também dificulta muito a aposta no jogador e são coisas acho que são vicissitudes do jogo nem sempre corre bem eu sei sei e acredito que na altura tinha qualidade para estar ali e não acredito que tenho mas isso só não chega o Cancelo é a prova disso neste caso concreto tem toda a qualidade do mundo mas pelo contexto não está a correr bem no sítio tem uma mudança agora e acho que é o contexto sentes que não era uma escolha do treinador para estar ali naquela altura sim foi uma mudança atribulada não sei já passou algum tempo por isso também a memória se calhar não está viva o suficiente mas eu olho para trás e vejo também que foi muito positivo para o meu crescimento para a minha construção pessoal e a forma de aguentar e persistir no meio das dificuldades por isso não olho assim com muita mágoa mas vejo-se como um processo de aprendizagem motivos diferentes em relação ao AECAPA para as coisas não terem surtido e feito sim no AECAPA foi muito confuso desde o princípio o Miguel Cardoso é despedido na primeira jornada sai treinador sai direto do desportivo as duas pessoas mais importantes para a minha transferência por isso a partir daí fui colocado parte do projeto do clube o que foi muito cedo porque foi logo em agosto por isso esse é o principal motivo já que estamos a falar sobre isso achas que há aqui um contexto em que acabas por sobressair mais foste muito importante no Moreirense no Rio Ave agora no Estoril acabas por ser ali uma figura de porão naquele meio campo naquela ligação entre defesa ataque que este ano acho que estás a fazer mais do que estávamos habituados sentes que és um jogador que precisa de ter preponderância na equipa também para te expandires no futebol talvez não sei se isso é o fator chave porque se eu quero estar noutro patamar que quero e que sei que tenho qualidade acredito que isso nem possa estar na discussão essencialmente sentir-me bem sentir-me adaptado sentir que o clube confia em mim e a partir daí é fazer o que acho que sei fazer melhor Oscar como é que descreverias nesta altura o percurso do Francisco que terá-los nesta temporada no Estoril pensava que ias falar de toda a carreira porque é realmente uma carreira com alguns altos e baixos agora neste momento e o Francisco já referiu quando as coisas não funcionam a nível coletivo os resultados não aparecem as individuais têm mais dificuldades em emergir por exemplo ainda no jogo de ontem com o Fome Malicão acabam por jogar sem nenhum médio defensivo em que fica o meio campo para o Francisco e para o João que já aqui esteve também a soar um bocadinho mais do que o Francisco o Francisco está bem mais solto também está menos encasacado mas principalmente sabemos que o Francisco ali no Estoril consegue mostrar todas as suas todas as suas qualidades ou seja aquilo que que o reconhecemos ou seja um jogador de ligação do setor intermédio ao setor ofensivo leitura de jogo das coberturas também mas principalmente um médio muito completo e que no Estoril nem sempre tem conseguido ter essa regularidade em nível de resultados mas a nível de divisicional é uma equipa que tem identidade as coisas neste momento não estão a correr bem mas tem jogadores para olhar mais para cima da tabela do que neste momento estar com a vida bastante mais complicada na casa da tabela porque principalmente é um jogador com personalidade é um jogador que independentemente do adversário joga da mesma forma como é óbvio dentro da nuance estratégica que cada jogo tem mas é é um médio que dispensa apresentações principalmente pela forma com que nos habitua ao longo de toda a carreira Professor Oscar Potelho entraste em jogo também para trazer a nossa aula de geometria descritiva com alguns desenhos Tiki Tática vamos olhar para o Tiki Tática do Professor Oscar Potelho temos um Tiki Tática especial a pensar no Francisco Geraldo podes contar-nos o que é que tens preparado portanto aqui fomos recorrer aqui às redes sociais do Francisco principalmente aqui com uma ajuda do Pedro Felipe Maia é uma paixão muito grande portanto já está já mereceu a pena fazer horas a fio para encontrar alguns lances bonitos porque aquele que tens nas tuas redes sociais não era tão bonito como este e portanto o Francisco disse não vê muito futebol mas já percebemos que gosta do Brighton não só pela reação que teve mas pelo som que também emitiu tem bom gosto estamos esperando uma das melhores equipas não só em Inglaterra mas na Europa e eu confesso só não gosta do Brighton que eu nunca vi o Brighton jogar nesta temporada seja com Graham Potter seja com Deserby é uma equipa encantadora e como podemos ver nesta imagem portanto são muitos jogadores que o colocam no último terço mas começa nisto mesmo ou seja é uma equipa que pressiona bastante o adversário estamos esperando um jogo frente ao Arsenal e depois acabam por emergir cá estão os talentos individuais de Mitoma Caicedo Mars podemos estar aqui praticamente a noite toda a enumerá-los e tem essa questão ou seja coloca oito jogadores envolvidos no último terço e daí consequentemente surgirem algumas boas soluções mas passo da bola não vendo muito futebol vês o Brighton por exemplo vejo acompanho acompanho muito aliás é a minha equipa predileta eu acho que antes de falar do do que eles jogam acho que enaltecer a postura do clube no trabalho de scouting na forma como estrategicamente olham para o clube porque não se vê uma troca de um treinador que é super defensivo para um treinador ofensivo vê-se que é uma estrutura pensada trocam do Graham para o Deserbi porque são filosofias parecidas por isso vê-se que é um clube que está está muito bem orientado muito bem trabalhado nesse sentido há critério há critério e filosofia na contratação dos jogadores que são desconhecidos o Mitoma custou 2 milhões e meio acho eu e é um jogador dos melhores da Europa sem dúvida nenhuma lá está e depois é o trabalho do treinador a primeira fase de construção eu acho que é melhor da Europa não vejo nenhuma fase de construção melhor que a do Brighton os centrais super à vontade com a bola não passam por passar esperam a pressão para depois conseguirem encontrar na primeira linha de pressão o homem livre se não houver jogam de dinâmica terceiro homem e desfazem qualquer tipo de pressão que tenham quer seja em 4-4-2 o adversário esteja em 4-4-2 encontram sempre o homem livre nas costas dos dois pontos das lanças se eles pressionarem com três encontram fora os laterais jogam muito por dentro é uma equipa super bem trabalhada vê-se também pela postura do guarda-redos quando a equipa tem a bola joga muito subido para ser mais um homem na fase de construção por isso quem gosta de futebol tem que ver o Brighton tem que perceber o jogo do Brighton e só aí é que deixará de se espantar pelo facto de eles estarem em sétimo lugar poderiam estar mais acima e acredito que vão que vão lutar pela qualificação para a Champions jogas fantasy ou não jogo, jogo tenho três jogadores do Brighton é isso que eu tenho que perguntar quantos três jogadores do Brighton tens tenho o Mitoma tenho o guarda-redes o Sanchez e tenho não era o Veltman era o Dunk pronto tenho o Pascal depois logo perguntamos quantos pontos é que tens que isso é que é importante eu comecei muito mal como sempre confesso não comecei mal há sempre uma boa desculpa agora sim é só para agarrar nas palavras do Francisco para afetar a publicidade para o próximo jogo do Brighton completamente não, eu joguei contra eles na pré-época e ficaste encantado não, eu já estava ali no balneário quando soubemos que íamos jogar contra o Brighton vocês não sabem o que é que vai aparecer aqui é uma super equipe ah pá, o Brighton assim então vocês vão ver como é que ficou o jogo? 4-2 4-1 mas foi pá, foi muito divertido foi muito divertido e também jogaram com o Fulham também jogámos com o Fulham mas uma equipa muito diferente exatamente muito diferente e o Marcos Silva ainda estava ali no início sim, sim faltava um jogador muita gente sim eu não tenho muito a acrescentar eles ontem eliminaram o Liverpool de mais uma taça com aquele golaço extraordinário de mitoma e começa a ser padrão conseguirem se não ganham dificultam muito a vida aos grandes que é normalmente nós comparamos ou escolhemos as grandes equipas quando se batem bem contra os grandes a malta acende ali a luz de alerta eles conseguem ser muito regulares em todos os jogos e têm uma dinâmica brutal e eu acho mais divertido quando estas equipas usando a expressão do Francisco acho divertido quando estas equipas revelam os jogadores que nós à partida nós escolhemos para a fantasy e há muitos aqui e a meia da época já vamos resgatá-lo e eles venderam agora ao Arsenal o... como é que se chama? o Trossar o Trossar que estava a ser um jogador brutal e muitos mais vão sair desta equipa e eu sou fã também da postura do Deserbe enquanto figura enquanto treinador mas acho que a grande publicidade foi feita pelo Francisco não há melhor descrição estamos aqui a ver outro lance exatamente estamos a ver um lance frente ao Varentan ou seja com o mesmo padrão ou seja é uma equipa com a identidade é uma equipa com o critério como falávamos com essa tomada de decisão e dentro daquilo que amanhã iremos analisar ao detalhe o valor que foi pago pelo Trossar no meu entender é muito abaixo por exemplo de outros jogadores que valem outro tipo de milhões mas sabemos que isso tem tudo a ver com a parte negocial ou seja aqui tem tudo a ver com o que estávamos a ver há pouco ou seja a colocação de vários jogadores naquele espaço entre linhas e sabemos que o Varentan é uma equipa que normalmente é um bloco bastante compacto cá está ali o destaque no Caicedo e do March podíamos pegar noutros todos porque acaba por haver essa fase de construção que tens precisamente no teu Twitter mas a jogada aí não sortiu efeito eu confesso que fui pescá-lo mas esta acaba por ser um bocadinho mais mais espetacular e este é importante referir que nasceu num lançamento lateral e eu cortei algum tempo posse de bola porque senão estávamos aqui mais de um minuto a observar facilmente a equipa do Brighton a finalizar e cá está os mesmos oito jogadores que há pouco viemos contra o Arsenal praticamente no oito contra oito ou seja muita gente com muitas soluções como falávamos há pouco dá para passar para outro dá para fazer o tipo de desmarcação e termina da melhor forma que é em gol o nosso scout Oscar Botelho esteve a fazer prospeção nas tuas redes sociais e também dá para perceber claro que és um fã incondicional de Leo Messi por isso também temos aqui alguns lances de Leo Messi um jogador pouco analisado sim, exatamente portanto aqui ele ainda não pediu a camisola há pouco registrei uma expressão que disseste e eu era uma das perguntas que tinha para te fazer que é tinhas que recuar no tempo para o número 10 poder ser a antiga e acho que essa é uma excelente nota porque hoje em dia há cada vez menos espaço para o número 10 e portanto reduzir Messi a chamar-lhe camisola 10 é pouco e portanto é praticamente fazer de um relevado um jardim isto é que ele tem que chegar com o 30 agora exatamente portanto isto é o contra o A já seou mas isto não é um contra um isto era um contra quem lhe foi aparecendo pela frente e portanto aqui fica o passe para tu poderes comentar o Messi como é que como é que se faz uma coisa dessas não não há não há muitos adjetivos eu acho que o melhor é mesmo observar e enquanto ele puder jogar e nos proporcionar este tipo de lances porque dá um bocado a ideia de que o Messi por muito que se queira analisar taticamente tecnicamente muito daquilo é instinto dele não é? ele já viu eu acredito que ele já viu tudo antes já viu há 5 minutos o que é que vai acontecer é um jogador embora não haja este mito de que é um jogador baixinho ele é muito forte fisicamente ele raramente vai ao chão aguenta todo o tipo de choques e isso é sente gravidade muito baixo já viu lá está já viu tudo o que há para ver no jogo e depois tem isto deixa-me só pegar neste lance aqui que como o Francisco já tinha visto este lance é só ver e contar quantas vezes é que ele vai rodando ali o pescoço e a questão é que frente ao Terroir ele não toca na bola até fazer o que melhor sabe quase a 30 metros da baliza portanto ele parecia que estava ali a calibrar e estava a ver o jogo claramente de cima e depois faz só isto depois tem os recursos todos é incrível como ele tira a fotografia ao jogo o Guardiola já lhe elogiou muito este lado é que ele observa de facto tudo o que está a acontecer e ele começa a olhar e a perceber onde é que está o espaço não se sabe o que ele pensa neste momento quem nos dera o próximo passo do futebol tecnológico a perceber o que ele pensa mas ele ele está a tirar as fotografias todas e a perceber se calhar duas ou três soluções para as duas ou três coisas que o adversário pode fazer ninguém fez nada ele disse para ele então vai mesmo aqui vai vendo ali que tem ali aquele espacinho para ele vai se aproximando ali àquele espacinho e aqui nem pedimos a velocidade que ele vai praticamente a passo portanto há sempre essa questão do Messi jogar lento mas pensa muito mais rápido do que os demais e portanto é essa noção que nós temos em campo um privilégio de poder ver a carreira e aquilo que fez no Mundial foi uma das coisas que eu acho que já falamos disso aqui mas aproveitando para falar com o Geraldo que a primeira vez que eu vi o Messi jogar ao vivo já vi duas ou três vezes a segunda e terceira já não me surpreenderam mas a primeira foi enquanto adepto ao Camp Nou ver um jogo contra o Getafe em 2017 e o Messi só sprintava com bola ele a defender eu lembro-me que o Luís Soares lembro-me de um lance que tinha na cabeça que eu achei que o Luís Soares lhe ia dar um raspamento porque o Soares correu ao lateral direito ao central ao central esquerdo e a bola entra no meio e o Messi a um metro do Soares não deu um passo ficou ali parado e eu achei que o Luís eu estava incrível eu pensei como é que um jogador de alta performance numa das melhores equipas do mundo não é intenso a defender e depois há essa explicação do Guardiola há todo um contexto à volta do Messi que nos faz perceber ele não precisa de fazer isso porque senão vai-se desgastar para o que ele sabe realmente fazer eu não sei se tu estivesse um jogador destes a não correr para ti o que é que tu me fazes? então o homem tem 800 golos na carreira mas tens que defender mais tu marcaste 800 golos mas se não defendes não vai chegar para não correr também dentro do balneário eu acho que o clube percebe estamos perante um jogador que nunca se viu nada assim por isso o contexto todo permite que ele possa fazer o que bem entender também nas tuas redes sociais sabemos que és fã do Sérgio Buscas é o melhor 6 do mundo o melhor 6 de sempre sim ainda? sim, sim para mim enquanto ele quiser calçar as chuteiras se ele tiver 62 anos e quiser ir para o jogo vai ser o melhor 6 o que é que um Buscas permite a um Francisco Geraldo jogar ao lado dele por exemplo? permite tudo passa com a intensidade certa para o pé certo viu que a pressão vem do lado esquerdo volta a repetir passa para o pé que o jogador precisa eu acho que essa é a maior diferença dos bons médios para os outros é que colocam a bola no tempo certo com a velocidade certa o Buscas já viu antes já viu muito tempo antes aquilo que vai acontecer de que lado é que vem a pressão é muito difícil tirar-lhe a bola num contra um ele protege muito bem passa sempre sem ver ou sem precisar de ver porque já viu por isso só analisando é que dá para tentar explicar um bocadinho mas é um jogador super relativo dos que jogaste contra quem é que foi aquele que mais te impressionou com o que fez com a bola? ou com não só contra mas provavelmente com também não sei é uma pergunta difícil como é que ele se chama? Saúl Salo Niguez marcou ontem um golo fantástico não vi não vi uma qualidade incrível achei que ele poderia chegar a outro patamar dado aquilo que eu vi no jogo o Jonas também foi um jogador que me despertou imenso tinha uma qualidade muito acima da média esses dois jogadores assim de repente e assim ao teu lado grande dos 11 do Brighton claro ou os 16 estamos aqui a entrar na reta final do nosso programa mas ainda temos aqui mais um momento mais um grande momento de Abel Ferreira no Palmares com o Cevique é isto nunca se olha para baixo nem se olha para cima como é que estás? aqui é nos olhos é o que vamos fazer hoje com o nosso adversário nem sabia isto foi ler depois é nos olhos deles lá nos vamos complementar é nos olhos que vamos olhar é nos olhos deles é nos olhos deles que vamos olhar é lá dentro que vamos tirar a frente é nos olhos deles é isto que nós vamos fazer hoje é olhar nos olhos deles vamos vamos competir vamos competir lá dentro é nos olhos deles que nós vamos fazer certo que o Cevique não combinei contigo mas é assim que tem que ser é nos olhos que a gente faz é nos olhos deles é isto que vamos fazer hoje lá dentro competir com as nossas armas com a nossa humildade nos olhos deles aqui o Abel preparou uma frase para cada jogador e esta foi a que ficou mais viral podemos assim dizer Francisco Chalters trabalhou com o Abel no Sporting já era assim o Abel? sim sim uma pessoa muito que vive muito intenso o futebol sim sim e já se antevia um futuro brilhante porque de facto ele ainda foi acho que era o primeiro ano dele como treinador mas já se notava a forma como lidava com o grupo no balneário muita liderança via-se que era uma pessoa que tinha sido um jogador que tinha estado ao mais alto nível e eu acho que isso faz toda a diferença quando se faz a transição para a questão de treinador e não me surpreende nada este sucesso que ele está a ter Francisco Chirales vai dar treinador ou não? não sei acho que sim acho que sim eu gosto muito do treino do jogo da parte tática estou em constante aprendizagem neste sentido de querer perceber o jogo trabalhar também perceber como é que se prepara uma equipa para o jogo e não tanto a questão mais individual acho que essa transição será natural e nesse sentido porque és um homem que gosta de estudar gosta de ler vês-te a ter um percurso académico como por exemplo teve o Tarantini ou achas que não passa no teu horizonte? não já pensei nisso há uns anos agora não não me faz muito sentido estou muito ligado ao jogo ao futebol acredito muito na questão na questão do treinador mas quem sabe daqui a 5 6 anos as coisas não me vão por esse caminho estamos a terminar mas mais uma vez campo ou bola não temos uma pergunta mas sim duas perguntas para o Francisco Geraldes uma mais ligada ao jogo em si é muito simples se pudesses tinhas um wildcard e podias mudar aquilo que foi o teu percurso num clube em específico mudavas o teu percurso enquanto sénior claro porque enquanto na formação do Sporting foi brilhante no Sporting ou não entrar com Frankfurt? ui não sei eu acho que não alterava mesmo com os erros cometidos eu acho que não mudava porque os erros fizeram-me aquilo que fizeram-me estar aqui nesta cadeira hoje foram importantes para todo o processo de aprendizagem e crescimento enquanto pessoa e eu acredito mesmo que as dificuldades fizeram-me uma pessoa mais preparada para o futebol por isso eu nem equaciono escolher uma dessas opções e agora uma mais não sei se calhar é mais difícil ou se é mais fácil tens a oportunidade de jantar fora com uma figura José Sarma que já não está entre nós ou o Leo Messi ei não é peladinha nem é discutir política é só jantar ah então o Messi não tinha claro ia ter que lhe pedir a camisola também podia ser aquele que tivesse a usar no jantar está escolhido estamos mesmo a terminar mas vamos ainda aqui olhar para mais um um tweet que temos para mostrar cá está a Kika já foi ao twitter para nos dizer que para além do elástico e das milhares de coisas que já perdi esqueci-me de dizer que neste momento não tem documentos porque perdi a minha carteira se alguém por acaso alguém encontrar se faz favor foi agora foi agora mesmo vamos procurar aqui a carteira da Kika Nazaré por isso mesmo temos que fechar o nosso programa para para procurar como estava à espera deste tweet da Kika Nazaré Francisco Geraldo muito obrigado pela tua presença aqui neste programa foi um gosto falar de futebol e de muito mais do que falámos aqui Oscar Botelho e Pedro Filipe Maia vamos continuar a encontrar-nos aqui no Redação Eleven amanhã há uma edição especial da Redação Eleven do Feixo do Mercado vamos claro dar muita atenção em particular às mais do que prováveis saídas de Pedro Porro e de Enzo Fernandes do futebol português um abraço e até amanhã enderblow 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 e aí e aí Tchau.